Nunca vai ser amor pra vida toda Mas você vai ficar lembrando sempre Daquela marca de batom na boca Da saudade daquele corpo quente Mas do jeito que ela fez Outra não vai fazer Pensa num trem gostoso que faz um regaço Dessas mulher que tem o cabelão dourado Pegar é fácil, dura é segurar Aí ilude o coração do Paraná Pensa num trem gostoso que faz um regaço Dessas mulher que tem o cabelão dourado Pegar é fácil, dura é segurar Aí ilude o coração do Paraná E pra cantar com a gente Vou chamar os caras que ela mais iludiu no Paraná Felipe Murilo! Vai que se rodem! Nós loiras são perigosas, viu? Juntos, bem! Do jeito que ela fez Outra não vai fazer Pensa num trem gostoso que faz um regaço Dessas mulher que tem o cabelão dourado Pegar é fácil, dura é segurar Aí ilude o coração do Paraná Me ilude demais Pensa num trem gostoso que faz um regaço Dessas mulher que tem o cabelão dourado Pegar é fácil, dura é segurar Aí ilude o coração do Paraná Me ilude demais Pensa num trem gostoso que faz um regaço Dessas mulher que tem o cabelão dourado Pegar é fácil, dura é segurar Aí ilude o coração do Paraná Pensa num trem gostoso que faz um regaço Dessas mulher que tem o cabelão dourado Pegar é quando faz um regaço Dessas mulher que tem o cabelão dourado Pegar é fácil, dura e segurar Aí ilude o coração do Paraná Ela se ilude tudo mais! Aí ilude o coração do Paraná Aí ilude o coração do Paraná Valeu, Londrina! Obrigado, gente! Felipe Murilo, senhoras e senhores! Tamo junto, meu gato!